Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a chegada na Ucrânia do M982 Scalibur, o projétil de artilharia de 155 milímetros mais preciso de todo o mundo. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registra sua marca. Os meios de contato estão aqui na descrição. Durante séculos, a artilharia foi vista apenas como um meio para saturar as posições inimigas com ferro e fogo. Para esse tipo de missão, uma grande precisão era irrelevante. Basicamente, se um projétil lançado a 10 quilômetros de distância caísse em um raio de 300 ou 400 metros à volta do ponto designado como alvo, já estava excelente para a saturação de fogo de artilharia contra posições inimigas. E por isso, durante séculos, e principalmente no século XX, nas duas grandes guerras mundiais, o foco esteve sempre mais voltado para a cadência de tiro e o alcance. Isso só começou a mudar na segunda metade do século XX com o rápido desenvolvimento da eletrônica, que permitiu aos projétil terem, além da cadência e alcance tradicionais, também a precisão. E um dos melhores exemplos dessa nova era da artilharia é o M982 Excalibur, um projétil de 155 milímetros com aletas que permitem a correção da rota após o disparo. Antes do disparo, o projétil recebe as coordenadas GPS do alvo, e após o disparo, a sua rota vai sendo alterada com base na leitura do seu sensor de GPS. Com essas alterações na rota, permitindo atingir alvos com uma precisão de 4 metros a uma distância que, dependendo da versão, pode ser de até 70 quilômetros. E além do elevado alcance e da sua incrível precisão, outra característica muito importante do Excalibur, é que se trata de uma munição de 155 milímetros totalmente padrão. Ou seja, pode ser disparada de qualquer obuseiro, compatível com o padrão OTAN de 155 milímetros. Isso porque a transferência da localização GPS do alvo a atingir, é feita diretamente para o computador do projétil. Com a única preocupação dos militares, sendo a de realizar o disparo na direção geral do alvo, e é claro, dentro do raio de ação da arma. Isso significa que qualquer obuseiro de 155 milímetros no padrão OTAN, como o M109, o PZH-2000 da Alemanha, e obuseiros rebocados como o M777, todos eles já em plena operação na Ucrânia, podem disparar o Excalibur sem a exigência de alterações no obuseiro em si. A grande vantagem desse tipo de munição é bastante óbvia. Se para atingir um alvo como um centro móvel de comando com 10 metros quadrados de área, um obuseiro como o M777 precisa disparar de 10 a 15 projéteis, Com o Excalibur, basta um único disparo para atingir e destruir o alvo, já que como citei, o projétil tem uma precisão de 4 metros. Isso significa que os militares precisam ficar muito menos tempo no campo de batalha, aumentando consideravelmente as chances de escaparem do contra-ataque com fogo de contra-bateria, e também dos temidos drones. Apesar da Ucrânia já ter em seu arsenal obuseiros como o M109, o M777 e o PZH-2000, não havia nenhuma confirmação oficial sobre se os ucranianos estavam empregando o Excalibur. Com essa confirmação chegando recentemente através de um vídeo, mostrando soldados ucranianos disparando o Excalibur contra posições russas. Na verdade, os Estados Unidos ainda não tinham sequer dito que o Excalibur tinha sido entregue à Ucrânia, o que mostra que muita coisa que acontece naquele campo de batalha, permanece em segredo por muito tempo. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo pra você. O link da loja está aqui na descrição. 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 O link da loja está aqui na descrição.